Sempre que eu conto para alguém como eu conheci o meu atual marido, as pessoas dizem que a nossa história daria um filme, um filme de romance. E eu conversando com a Pri, eu decidi contar para vocês como tudo aconteceu. Eu sei que muitas vezes a gente tende a não acreditar mais no amor, não acreditar em finais felizes, mas acreditem, eu já fui assim como vocês e eu paguei a língua. E que bom que foi uma boa pagação, porque eu encontrei o homem da minha vida, gente. Eu tenho ao meu lado um homem tão especial, um homem que não tinha como ser outro. Ele é o meu marido, ele é meu amigo, ele é o pai dos meus filhos, ele é o grande amor da minha vida. Mas enfim, deixa eu contar como tudo aconteceu. Vamos voltar para a época que eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 30, tá bom? Então, são mais de 10 anos aí. Eu estava em meu primeiro emprego. Tinha acabado de me formar no ensino médio, tinha passado em um estágio, tinha sido contratada. Só que eu morava muito longe desse emprego. Só para vocês terem noção, eu tinha que pegar um trem e depois pegar um ônibus para chegar no local. Era longe demais. E eu sempre fui uma garota que amava escrever. Eu sempre tive muitos diários, desde os meus 15 anos. Eu sempre tive aquele costume de contar para o meu diário tudo o que acontecia comigo, dia após dia. Eu pensava que no futuro eu poderia escrever um livro sobre a minha vida. Olha lá, né? Será tão interessante para isso. Enfim, eu sonhava demais. E todas as vezes que eu entrava no trem, eu pegava o diário e ficava lembrando o que tinha acontecido até aquele momento e começava a rabiscar. Eu não queria me perder no final do dia. Às vezes, aconteciam tantas coisas durante o dia que se eu não escrevesse logo, eu ia perder. Eu ia deixar de escrever e acabar me esquecendo. Enfim, eu tinha um costume. Durante o dia, eu escrevia várias vezes. Sentei nesse trem. O trem era mais calmo. E eu comecei a rabiscar algumas coisinhas. Só que eu não fazia ideia que nesse dia eu ia começar o meu desespero. Esse trem, de repente, deu uma pane. Faltou energia. Parou. As pessoas que estavam ali ficaram desesperadas. Meu Deus, o que aconteceu? Senhor, esse trem aqui, agora e agora. E eu, nessa agonia, peguei o diário e coloquei no meu lado. No ladinho do banco que eu estava sentada no trem. E levantei, querendo olhar pela janela, querendo saber se tinha alguém para informar para a gente o que tinha acontecido. Enfim, eu só sei que no meio dessa agonia, eu perdi o meu diário. Foi um zum, zum, zum. Eu fiquei com a minha cabeça em outro lugar. Eu não consigo explicar. Eu era muito apegada ao meu diário, mas nesse dia, ou melhor, era o destino. Tinha que ser assim. Saímos desse trem. Eu segui o meu dia. E quando eu cheguei em casa, cadê o meu diário? Meu Deus do céu. Onde está o meu diário? Foi aí que eu lembrei do que tinha acontecido. E sabe qual é o problema maior? O diário não estava trancado. Eu não tinha trancado o diário. E agora, meu Deus? Ali tinha de tudo. Eu escrevia tantas coisas, tantas bobagens. Falava sobre meus sentimentos, sobre minhas paixões. Eu fiquei morrendo de vergonha só de imaginar que alguém poderia se deparar com o meu diário e ler todas aquelas palavras. Eu até cheguei a cogitar que, sei lá, por ironia do destino, poderia ser alguém conhecido. Imagina se um conhecido se depara com todas as minhas verdades. Eu fiquei desesperada. No dia seguinte, eu fui até a estação de trem com aquela sensação de que eu poderia talvez encontrar o meu diário. Sei lá, vai que alguém devolveu. Vai que alguém entregou na direção. Quem disse? Nada. Fui na sessão de achados e perdidos e não estava lá. Pronto. Eu tinha que me conformar. A minha alegria era saber que, por mais que alguém pudesse ler aquele diário, não saberia quem eu era porque não tinha nenhuma foto ali. Porém, dentro do diário, eu sempre preenchi aquela primeira página que eu colocava telefone, eu colocava endereço, eu colocava contatos de emergência e o telefone que tinha lá era o da minha casa, telefone residencial. Passados três dias, justamente no final de semana, o telefone tocou. Eu atendi. Do outro lado, uma voz masculina. Alô? Oi, alô, quem é? Então, eu queria saber se esse telefone é da casa da Márcia. Eu respondi. Sim, quem gostaria? Ele olha. Por coincidência, eu me chamo Márcio. Sou quase o seu xará. Aí deu aquela risada e eu ri também, achei ele muito simpático. Foi quando ele me disse. Então, Márcia, eu estou ligando para você porque eu quero dizer que eu encontrei um diário no trem. Esse diário, eu acho que é seu, né? Quando ele falou isso, meu coração faltou sair pela boca. Foi uma mistura de alegria, de susto, de medo. Um homem estava com meu diário. Meu Deus, meus segredos. Eu fiquei desesperada. E ele disse, me perdoa, Márcia, eu precisei abrir para encontrar algum contato. Vou dizer para você o seguinte. Eu comecei até a ler. Eu li algumas páginas, mas eu senti que é algo muito pessoal e eu juro para você que eu parei. E eu decidi procurar a dona do diário, que no caso é você. Eu, claro que não acreditei que ele tinha passado três dias com o meu diário e não tinha lido o diário todo. Mas eu não queria ser grossa com ele. Eu disse para ele que eu estava muito feliz, que eu estava muito agradecida em saber que ele estava com o meu diário. E eu queria saber se a gente poderia marcar para ele me devolver. E ele disse que sim. E marcamos justamente onde? Em uma estação de trem. Ok. Fui encontrar com esse bendito Márcio, que eu não fazia ideia de quem seria. Só que ele me disse que estaria com o meu diário na mão. E com esse diário na mão, seria fácil identificá-lo. Meu Deus do céu! Quando eu cheguei na estação e vi de longe um homem alto, moreno claro, todo arrumado, lindo, segurando o meu diário assim. O meu coração acelerou de tal forma. Eu senti uma coisa inexplicável. Era como se fosse amor à primeira vista. Mas eu tinha que disfarçar. Cheguei perto dele, cumprimentei, ele segurou na minha mão, entregou o meu diário e disse Márcia, você escreve muito bem. Já pensou em ser escritora? Gente, eu fiquei vermelha de vergonha. Nós sentamos em um banquinho. Eu comecei a contar para ele como tudo aconteceu. Como foi que eu perdi esse bendito diário? Ele me ouvia. Gente, ele sorria com o olhar. Parecia que a gente se conhecia há tanto tempo. Eu me arrepio só de lembrar desse dia. Foi uma conexão única. Parece que... Sei lá. Era para ser dessa forma. Estava escrito para ser assim. E foi a partir desse dia que nós começamos a conversar muito. Ele já tinha o meu telefone. Ele me passou o telefone dele. Ele me contou ali um pouco sobre ele também. Eu contei um pouco sobre a minha vida. Perguntei para ele se ele jurava para mim que não tinha lido tudo. E ele disse que pelo pouco que ele leu, ele percebeu que eu era muito diferente de todas as mulheres que ele já tinha conhecido. Que eu era uma mulher muito especial, muito romântica, muito criativa. E que ele tinha certeza que não foi por acaso que ele encontrou o meu diário. Eu fui para casa nesse dia radiante. Eu sonhei com o Márcio. Eu sonhei com ele. Eu estava assim sentindo algo inexplicável. Único. E depois de uma semana, o Márcio me convidou para sair. Me convidou para a gente fazer um lanche na praça. Nós não tínhamos uma condição financeira boa naquela época e tudo bem. Eu sempre gostei de um lanche. Nós lanchamos, conversamos, ficamos horas falando sobre nossa vida. Ficamos horas falando dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E no final de tudo, o nosso primeiro beijo aconteceu. E depois desse beijo, nós não desgrudamos mais. Ele passou a ser meu namorado, meu noivo, meu marido. Hoje o pai dos nossos filhos, meu melhor amigo. É o homem assim mais especial que eu já conheci na face dessa terra. Eu não tenho do que reclamar, graças a Deus. Na verdade, eu costumo dizer que eu sempre costumava pedir para Deus escrevendo em meu diário que um dia, eu como princesa, eu me deparasse com o meu príncipe encantado. E eu ria muitas vezes dizendo assim, Ah, eu assisto muito filme romântico. Eu escrevo essas coisas aqui, mas a realidade é outra. Isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu e aconteceu de uma forma mais surpreendente do que eu sempre pedi. Enfim, meus amores, eu espero que a minha história possa motivar vocês e possa deixar claro para todos que ainda existe, sim, o amor verdadeiro, que ainda existem casais felizes e que ainda existem pessoas que sabem valorizar o presente que a vida nos deu. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você compartilhar conosco essa história para aquecer nossos corações. Depois de tantas histórias aqui pesadas ultimamente, a sua história fez, pelo menos fez a mim. Rir, me emocionar, aquecer o coração, lembrar de muitas e muitas coisas boas. E que Deus siga abençoando você, seu casamento, a sua família. Eu costumo dizer, minha linda, que nada acontece por acaso. Você perdeu esse diário, nesse dia, nesse trem, para que um Márcio encontrasse e, através desse diário, vocês se conectassem. Foi assim que aconteceu. Era para ser assim. Foi assim e segue sendo assim. Vocês nasceram um para o outro. Que Deus siga cuidando de você, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco essa sua história de amor. E eu desejo mais e mais amor para vocês. Que vocês possam curtir dia após dia, possam viajar, possam seguir cultivando esse amor, essa paixão que vocês têm. Que seus filhos cresçam motivados a também se dedicarem aos seus parceiros e parceiras. Que eles possam ver que eles têm pais que valorizam isso. Que, infelizmente, muitas pessoas não valorizam mais. Quem tem alguém especial ao lado, quem tem a sua família, deve valorizar. E muito. Porque lá fora, meu amor, está tão complicado, está tão difícil. E, infelizmente, a gente percebe que nem todo mundo está disposto a fazer dar certo. Sabemos, assim como você conversou comigo em off, que nenhum relacionamento é perfeito. Claro que haverá algumas brigas, algumas discussões. A diferença, meu amor, é que no caso de vocês, vocês estão sempre dispostos e disponíveis a fazerem dar certo. Vocês sentam, conversam, resolvem e começam novamente. E que vocês sigam sempre assim. Então, parabéns para vocês, tá bom, meu amor? Tudo de bom. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês acharam dessa história de vida, hein? Diz aí para mim, quem aqui do canal teria uma história de como conhecer o grande amor da sua vida, sua esposa, o seu marido e que tem vontade que eu conte essa história aqui? Ao invés de você deixar aqui nos comentários, me manda por e-mail, escreve direitinho, coloca todos os detalhes, já muda o nome se você quiser. Conta aqui para a gente como você conheceu o grande amor da sua vida, como tudo começou. Foi também assim um fato atípico, como o caso da nossa amiga que perdeu o diário dentro de um trem? Enfim, manda para mim que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau. 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 Tchau.